Olá a todos, eu sou a Verinha, e no Suco Apresenta de hoje a gente vai falar de um jogo que pra você poder jogar você tem que estar muito bem preparado. Então pegue todos os equipamentos que você tiver aí de medicina, como luvas de borracha, estetoscópio, martelo, serra e canos de PVC. É isso aí, a gente tá falando de Surgeon Simulator 2. O jogo chegou recentemente na Epic Games, trazendo uma bizarra e completamente nova experiência em cirurgias. Em sua primeira versão, de 2013, o jogo trazia algumas pequenas operações, onde o objetivo era controlar apenas o braço do médico e usar as teclas pra controlar os dedos, usando objetos no mínimo duvidosos pra realizar cirurgias. Mas em sua segunda versão, a bizarrice não deixa nada a desejar, mas agora num jogo bem mais elaborado. Ele conta agora com um modo história, além de fases bem mais desafiadoras. E o controle do personagem também mudou. O que antes era apenas um braço, agora se tornou um personagem inteiro, que anda, pula e agacha, além dos movimentos do braço, pelo mouse. Mas isso não deixa o jogo nem um pouco mais fácil. A experiência do controle é bastante desafiadora, mas também não é impossível depois que a gente pega o jeito. O nosso paciente se chama Bob e ele é bastante maleável. E o jogador agora não precisa ficar preso apenas à área da cirurgia, o que permite uma liberdade criativa numa cirurgia bem maior. Mas não pense que você pode apenas voar o Bob. Você realmente precisa impedir que o seu paciente morra. Mas fica à vontade enquanto ele estiver vivo, né? O jogo traz também um modo multiplayer, onde você consegue jogar com outras pessoas numa mesma operação. Com uma customização do seu personagem bem simples, mas bem divertida. Nesse modo, os jogadores terão objetivos cirúrgicos da mesma forma que no single player, só que com uma experiência ainda mais engraçada. Então, prepare seu material cirúrgico e venha testar todas as suas habilidades como cirurgião em Surgeon Simulator 2. Tchau, tchau.